Samsung Galaxy A55 ou Motorola Edge 50, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Galaxy A55 como no Motorola Edge 50, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A55 pesa 213 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Já o Motorola Edge 50 pesa 180 gramas e tem 7,79 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A55 vem com uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 390 ppi. Já o Motorola Edge 50 vem com uma tela PioLED de 6,7 polegadas Super HD com 120 Hz com 446 ppi. Referente às câmeras No Galaxy A55 você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide e a outra é uma câmera de 5 megapixels para fotos macros. Já o Motorola Edge 50 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 13 megapixels ultrawide e a outra é uma câmera de 10 megapixels telefoto. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy A55 como o Moto Edge 50, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A55 você vai encontrar o processador Exynos 1480 com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A55 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A55 ou Motorola Edge 50? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.